Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um vídeo muito legal E hoje galera, vou falar com vocês Dicas como fazer Manobras com eles Se você quer assistir, super vale Vamos nessa Galera, tá aqui, né? Agora vai começar aqui Galera Vamos cuidar aqui Vamos para o próximo Galera, agora O dedão do pé, né? Olha que legal Agora vamos para o próximo Galera, agora foi aqui Eu consegui também Então galera, agora foi na testa E eu consegui fazer na testa Então galera, esse foi o vídeo Para muito que vocês tenham gostado Se não tenham gostado, deixe um like Na esquerda, olha o vídeo E me sigam nas redes sociais Que você está aparecendo aqui na calça Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau